Depois de perder o marido com quem foi casada por quase 60 anos, Dona Maria começou a apresentar sintomas de Alzheimer. Ela começava a falar alguma coisa, aí ela perdia o fim da minhada, ela não sabia concluir aquilo que tinha começado a falar, sabe? Então, assim, ficava aquela coisa vaga, né? Então, aí foi quando corremos atrás para saber realmente o que estava havendo, que foi a descoberta do Alzheimer. Ela teve oito filhos. Érida abriu mão de tudo para morar e cuidar da mãe em tempo integral. Dona Maria reconhece o que a filha faz por ela. Faz comida? Dá comida. Dá banho? Dá banho. E amor? Amor. Tem muito amor aí? Tem. Mesmo com tanto amor, Érida não consegue dar uma qualidade de vida melhor para a mãe. A casa onde elas moram foi comprada há 30 anos e nunca passou por uma reforma. Hoje, tem rachaduras em todos os cômodos e ameaça cair. Infelizmente, né? Está correndo esse risco, trazendo esse risco para ela, esse risco do bem-estar dela, esse risco até da vida dela, né? A família sobrevive com um salário mínimo por mês, da aposentadoria da idosa. Além de todos os problemas estruturais da casa, com os quais a família não consegue arcar agora, porque realmente gasta-se um dinheiro muito pesado, né? Um investimento muito grande numa reforma. Existem os outros problemas que são pequenos, mas que para a família acabam se tornando grandes. Por exemplo, só de medicamento, mensalmente, são quase 400 reais. É uma boa parte da aposentadoria da dona Maria. Além disso, tem as contas de água, de energia, as contas básicas do mês. E, claro, o principal, a alimentação não só da dona Maria, mas também de toda a família. Aqui na geladeira, ó, tem o restinho do jantar de ontem, um pouco de leite. Nessa outra, algumas panelas com arroz, coisinhas que vão sobrando e eles vão guardando para tentar fazer uma nova refeição. Os armários também, praticamente vazios, aqui, a gente vê que tem um pouquinho de sal, macarrão e óleo. A família precisa de ajuda. As pessoas que tiverem o desejo, no coração de estarem nos ajudando, será muito bem-vindo. É questão de falda descartável para ela, uma carne, porque já chegou a vez, assim, de eu tirar o ossinho da carne e dar a carne para ela e roer o ossinho. O que mais dói é eu não ter a possibilidade mais de trabalhar para dar um conforto que ela merece, para dar a vida que ela merece. Hoje eu dependo mais de ajuda de alguns amigos, irmãos, que eu vejo eles como irmãos, como essa minha amiga que veio aqui trazer essa cesta, né? Então, hoje eu dependo disso, porque não tenho mais possibilidade de estar trabalhando para cuidar dela, como ela merece. Érida precisa de ajuda também para tratar de uma trombose nas pernas. Como não tem com quem deixar a mãe, não consegue tempo para ir ao médico. Mesmo assim, não reclama. O amor nunca faltou. Sempre estiveram do meu lado, eu certa ou errada, sempre estiveram do meu lado. Por esse motivo, ela é tão especial na minha vida. Por esse motivo, eu quero, sim, cumprir a missão de ficar com ela até os últimos dias dela aqui. Você pode ajudar essa família a ter um final de ano mais tranquilo e farto. Para que ela possa ter um pouquinho mais do necessário. Queremos o necessário, ao menos, para poder continuar. Então, vamos lá, né? Tchau.